Na quarta-feira, dia 30 de maio, a cidade de Tatuí participou do Dia do Desafio. Nesta data, as comunidades de diferentes cidades do Brasil e de toda a América Latina se reúnem para disputar amistosamente competições e desafios que estimulam o corpo. Em 2017, Tatuí venceu o Votorantim no Dia do Desafio. A participação registrada chegou a 62,91% da população contra apenas 10,49% da população de Votorantim. Neste ano, apesar dos protestos realizados por caminhoneiros no Brasil, Tatuí não cancelou as atividades programadas para este dia. Em algumas cidades, o Dia do Desafio foi transferido para o próximo dia 20 de junho. Uma caminhada deu início às atividades em Tatuí. O ponto de partida foi o passo municipal. Diversos alunos, funcionários públicos e autoridades seguiram até a Praça da Matriz, onde uma estrutura foi especialmente montada. Mais um ano, Tatuí está aí presente nesse Dia do Desafio. Acho que a importância maior é conscientizar o pessoal a fazer atividade física. Eu acho que esse é o dia mundial do Dia do Desafio. Então, esse é o tema para a gente estar aí participando, trazendo as escolas aqui na praça, a gente mostrando um pouco do trabalho também do Departamento do Esporte. Então, acho muito importante. Várias atividades no palco, várias atividades no solo. Então, quem veio pode participar também, não ficar só assistindo. Então, é isso. A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico, por pelo menos 15 minutos, fazendo desta ação um hábito diário. No Brasil, o Dia do Desafio é organizado desde 1995 pelo SESC, Serviço Social do Comércio. E, além do mais, não é só a questão do desafio, a questão da saúde, né? Que traz essa questão de exercício, o sedentarismo contra a inatividade. Então, é uma campanha muito importante, que todos os anos a prefeitura vem reforçando e contando com a colaboração de toda a nossa população. Já fizemos a caminhada, agora estamos acompanhando aqui na praça a apresentação das escolas municipais, como já foi agora o Eugênio Santos, tem o João Florencio, que vai se apresentar. Então, a gente fica contento com todo esse empenho e toda essa determinação das escolas em apoiar esse Dia do Desafio. Tatuí enfrentou, neste ano, a cidade de El Tigre, da Venezuela. O município venezuelano tem 182.474 habitantes. O resultado estará disponível a partir do dia 5 de junho e você pode conferir pelo site www.diadodesafio.org.br www.diadodesafio.org.br